Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Não perca o prazo! Nesta terça-feira, 24 de setembro, se encerra o período de inscrição para o concurso da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Você pode emitir o boleto até o dia 25. Agora, não perca o prazo, tá? Ah, professor, será que esse concurso, as inscrições serão prorrogadas? Bem, é melhor não esperar. Garanta já a sua inscrição, emita esse boleto, lembrando que o sistema demora aí 4, 5 dias úteis para confirmação, mas se você fez a inscrição, guarda lá o comprovante de pagamento, você não perde, ok? Ah, professor, mas o concurso vai ser suspenso ou não? Galera, não há nada oficial. Se não há nada oficial, então, segue o jogo, segue estudando, faça sua inscrição. Inscrições que terminam nesta terça-feira, 24 de setembro. O boleto você pode emitir até o dia 25, mas o prazo final para as inscrições do concurso da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, o prazo se esgota às 22 horas e 59 minutos desta terça-feira, o pulseiro disciplinado será aprovado.